E aí galera, beleza? Meu nome é Jonathan, eu sou Luthier, eu tenho um canal chamado Félix Luthier, lá dou dicas de como trocar cordas de forma correta, como mexer no tensor, fazer limpeza, suporte de instrumento, como comprar instrumentos usados, o link vai estar na descrição, já tem alguns vídeos lá bem bacana, mas no intuito desse vídeo é que eu estou separando alguns produtos para enviar para o adulto de presente, se você me dá uma olhada, é simples, mas é de coração, para poder ajudar ele da melhor forma possível, então a gente está fazendo essa parceria, mas quem ganha com isso não é só ele ou eu, mas nós todos, porque vocês vão ganhar sorteios de acessórios, vão ganhar conteúdo bacana para poder ajudar vocês, então quem puder dar essa força aí, puder se inscrever no canal, curtir, compartilhar, estamos aí para ajudar vocês da melhor forma possível, com conteúdo de elevação alta. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau! Fala Félix Luthier, tamo junto meu garoto, é nóis, gostei muito da caixinha, vou botar um pouquinho aí dos stories que eu fiz da caixinha, estava muito bem organizadinho, mano, estava top, gostei demais, e inclusive eu vou fazer ainda um review dessas cordas aqui que eu nunca usei, cara, Solês, tem muita gente falando muito bem dessas cordas, eu vou utilizar e vou dar a minha opinião sobre essas cordas. O Félix Luthier está querendo fazer uma caixinha dessa para sortear para vocês, imagina vocês recebendo na sua casa uma caixinha dessa, cheio desses mimos, ele vai estar fazendo sorteio, então se inscreva lá no canal dele, e o conteúdo que o cara vai fazer é conteúdo de primeira, e eu vou estar aparecendo lá também no canal deles, com os conteúdos bem bacanas, então se inscreva no canal do Félix Luthier, mano, ó, brigadão pela moral, tamo junto, vamos lá, agora meu papo é você e eu, eu e você. Uma frase que eu já falei lá no meu Instagram, lá eu ensino bastante coisa, o faixa preta no violão, ele não faz acorde natural, fazendo base. João Alexandre, João Alexandre, é o cara de respeito do violão, faixa preta, alta patente, por que que o João Alexandre, ele não faz acordes naturais? Porque esses caras já entenderam que acordes não são apenas letras, acordes também são números, os números são coisas que iniciantes pulam, tá? Eu vou tentar exemplificar aqui pra vocês. Aí eu sei que vai ter muito pseudo a mestre de violão, que se acha minimalista, que prega o minimalismo no violão, falando assim, ah, menos é mais, tem que fazer o dózão, tem que fazer o rézão, porque menos é mais. Só que menos é mais pras outras pessoas, porque quando eles vão tocar, eles não fazem o menos. Mas como eu não tô preocupado com esses caras, tô preocupado com você aprender de verdade, então vamos lá. Eu vou te dar um exemplo aqui na música Rudy Cruz, beleza? Rudy Cruz vai ter três acordes, o mi, o ré e o lá. Vamos lá. Eu vou tocar uma vez o normal, depois eu vou acrescentar um número, um numerozinho só. E aí você vai comentar aí, se fez diferença ou não. Você comenta, fez diferença ou não fez? Depois você comenta se você adivinhou que número é esse, tá? Se você já conseguiu captar aí a mensagem. Vamos lá, se liga. A primeira versão é a versão que você faz. Vou tocar do jeito que você toca, que é fazendo o mi, o ré e o lá, sem números nenhum, normal. Vamos lá. Sim, eu amo a mensagem da luz Até morrer, eu a vou proclamar É assim que você toca, beleza? Agora eu vou acrescentar um número. Eu vou fazer acordes com um número que eu vou acrescentar. Eu só vou acrescentar um número. Presta atenção, me fala se mudou alguma coisa. Vamos ver, se você consegue captar alguma coisa. Se eu amo a mensagem da luz Eu vou ver, eu vou proclamar Eu também me arro Ah, Cadu, não vai. Você mudou a estrutura toda da música. Não mudei. Não, você fez uma coisa. Não fiz nada. Eu só acrescentei um número. Sabe que número é esse? É a sétima. Eu só fiz acordes com sétima aqui agora. Essa foi a diferença. Vou explicar isso direitinho pra vocês. Mas, antes, já deixa o like e se inscreva no canal. O músico tá morrendo. Olha só. Eu não tô vendendo curso pra vocês. Olha aí na descrição. Não tem link nenhum. Não tô vendendo nada pra vocês. Eu não quero o dinheiro de vocês. Eu só quero um like. Deixa o like. Se inscreva no canal. Porque vai ajudar outras pessoas a assistirem esse vídeo. Tá? A gente precisa levar essa mensagem pras pessoas tocarem na igreja algo além do que os quatro acordes mágicos. Então, me ajuda nessa missão. Deixa o like e se inscreva no canal. Vamos lá. O que eu tô fazendo aqui? Acordes com sétima. Cadu, é impossível. Eu não consigo aprender. Eu não tô no nível de aprender ainda os shapes desses acordes. Vamos lá. Entenda uma coisa. Se você sabe fazer um lá maior aqui, você sabe fazer um lá maior? Então, você sabe fazer um lá com sétima. É impossível você saber fazer um lá maior e não saber fazer um lá com sétima. Porque a única diferença é que você vai tirar um dedo e colocar aqui embaixo. É até mais fácil. Você só vai utilizar dois dedos. Tá? É impossível você saber fazer um mi maior e não conseguir tirar esse dedo pra virar um mi maior com sétima. Ou colocar o dedo mindinho aqui na segunda corda. terceira casa. Tá? Como que você faz um ré maior aqui e não sabe fazer um ré maior com sétima? Sendo que a forma aqui, ó, é muito parecida. O shape é muito parecido. E aí a gente vai aplicando algumas lógicas. Lembra da escala cromática? Dó, ré, mi. Dó, dó, senido, ré, ré, senido, mi. Não tem? Então, se aqui a gente tem um ré, aqui a gente tem um ré, aqui a gente tem um ré, aqui a gente tem um mi. Então, se aqui eu tenho um ré com sétima, aqui eu tenho um mi com sétima. Então, eu só substituí esse mi com sétima aqui e joguei aqui. O que eu tô fazendo aqui? Tô fazendo um lá, só que eu tô colocando o dedo na sétima, que é sol, tá? A sétima tá logo aqui. Então, eu faço uma mini pensando aqui e jogo aqui, tá? Ó. Não tem segredo, não tem dificuldades, mesmo você sendo iniciante. Se você tem a capacidade de aprender o dó maior aqui, você tem a capacidade de colocar o dedo mindinho aqui na terceira corda, terceira casa e fazer um dó com sétima. Você tem essa capacidade. É isso que os caras fazem, os faixas pretas no violão fazem. Ao invés de fazer um ré, eles fazem um ré com quarta, um ré com sétima maior, um ré com sétima, um ré com nona, tá? Eles colocam números nos acordes. E por que você não aprende isso? Porque isso vem enraizado desde lá de trás. Quando você olha uma cifra e você olha uma letra E e um número 9, que é um mi com nona, você não procura saber o que é um mi com nona, você não procura saber como fazer um mi com nona. Você só olha ali e faz um mi. Porque você já colocou na sua cabeça que o mi funciona e pronto, acabou. Então, você vai ver ali G4, você vai olhar e vai falar assim, ah, é um sol. Ignora os números e só pesca a letra, tá? Isso vem desde lá de trás quando você começou a ler cifras. Tá tudo bem se você é um iniciante. O problema é que você não evolui, você fica com isso na cabeça e ignora os números. Então, o exercício que eu vou te passar pra essa semana é pesquisar os shapes, ou seja, as formas de acordes com sétima e sétima maior. Sétima e sétima maior. Só isso. Pesquise aí. Dicionário de acordes. Tem os cifras, tem o do Cifra Club. Sétima e sétima maior. Ok? Pesquise isso e comece a tentar aplicar acordes com sétima maior e sétima. Você vai vendo o que vai funcionar, o que não vai funcionar, o que vai ficar legal, o que não vai ficar legal. E isso, só acordes com sétima e sétima maior já vai fazer uma diferença gigantesca na sua musicalidade. Você percebeu aqui na hora que eu toquei. Lá no meu Instagram, diariamente eu dou umas dicas, eu tenho um grupo de Telegram também que eu jogo dicas e é tudo de graça. Me siga lá, arroba Cadu Violonista. Tamo junto. Se você gostou dessa dica, o músico tá morrendo, lembre-se disso, fortaleça aí com like, comente aí o que você achou, se você quer mais aulas desse tipo, então é nóis. Cola aqui com a gente que vai ser um sucesso. Se vocês quiserem que eu ensine algumas formas aqui de acordes com sétima, acordes com nona, e seguiu, tá? Vocês me falam aí e a gente pensa em fazer um conteúdo desse pra vocês também, tá? Tamo junto, então até a próxima aula. É nóis, valeu!